Tivemos que adotar algumas medidas de prevenção, nomeadamente pedir às pessoas que não se mantenham juntas e que mantenham uma distância de segurança, não formarem grupos que estejam mais de duas ou três pessoas, principalmente no mesmo local de trabalho, quando estiverem a executar tarefas, para não se manterem muito juntos. Relativamente à disposição do pessoal para tomada de refeições ou outras intervenções que tenham que ir, foi dividido o pessoal a meio, criou-se turnos para que as pessoas não tivessem todas juntas, em que uns vão primeiro que outros e tentar que se mantenham também com a distância de segurança. Basicamente, as pessoas têm estado a colaborar com aquilo que lhes tem estado a ser pedido e temos tido, tentando manter a rotina da oficina o melhor possível.